Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha de hoje. Hoje é dia 5 do 11. E uma aulinha de língua portuguesa. Vocês lembram que nós trabalhamos as fábulas? Sim, a Tati contou. A fábula da cigarra e da formiga. A fábula da lebre e da tartaruga. E toda fábula tem uma moral, uma moral da história. Agora a Tati vai contar a fábula da aranha e as uvas. Agora larguem tudo que vocês estão fazendo e prestem muita atenção. Não peguem um lápis nem apostila. Agora não é hora de fazer isso. Agora é hora de prestar atenção na história. Concentração! Todo mundo balança a mãozinha, manda energia para essa história muito legal. Concentração e vamos lá! A história da aranha e as uvas Uma aranha Observou durante dias Afiu os movimentos dos insetos E notou que as moscas Ficavam voando Ficavam voando Sobre as frutas E sobre essas duas uvas suculentas Ai que delícia A aranha disse Já sei o que fazer Disse ela Disse ela Para si mesmo Subiu para o alto Da parreira E ficou ali só observando Só olhando Desceu por meio de um fio Até os cachos de uvas Até os cachos de uvas Onde se instalou Ficou ali num pequeno buraquinho Entre as duas frutas De dentro do seu esconderijo Consegui alcançar com facilidade as mosquinhas E outros insetos E outros insetos que voavam por ali Porém Logo chegou a época da colheita O fazendeiro Foi para o campo Com o seu cesto Com o seu cesto de frutas Ele foi recolher as uvas E colheu as uvas Mas olha o que aconteceu No cesto A aranha foi jogada E a aranha continuou escondida Ficou lá escondida dentro do cesto E não podia agora enganar mais nenhuma mosca E ficou em suas Deliciosas refeições Ficou sem suas deliciosas refeições Olha o que aconteceu Ela caiu dentro do cesto E nunca mais saiu Moral da história O feitiço virou contra o feiticeiro Muito bem Página 30 Agora nossa apostila Depois que nós escutamos a história Da dona aranha E as uvas Vamos lá Número 1 Página 30 Da apostila 3.0 Ache o número 1 O que vocês vão fazer? Aí tem vários significados Das palavras Que se encontra no texto Que é muito difícil Olha lá Letra A Uma aranha Uma aranha observou Durante dias a fio Os movimentos dos insetos O que é dias a fios? Ai, tia Muito difícil essa palavra Tia Tati procurou no dicionário O dicionário Tem os significados das palavras E o que quer dizer dias a fio? Muitos dias Então, na letra A Nós vamos escrever Muitos dias Tá bom? O significado de dias a fio É muitos dias Então, letra A Essa frase toda Uma aranha Observou Dias a fio Os movimentos dos insetos O que é dias a fio? Dias a fio Dias a fio São muitos dias Tá bom? Então, vamos para a letra B Outra frase Subiu para o alto Da parreira Parreira onde fica as uvas E por meio de um tenue fio Desceu até Os cachos das uvas Tenue fio É um fio muito fino É o fio que a dona aranha Ela solta Para fazer a teia Então, vamos escrever Fio muito fino Letra B Então, exercício 2 A moral da fábula Não foi colocada no final do texto Lá no texto da página 29 Que a gente acabou de contar para vocês Não tinha a moral da história Estava esperando uma moral da história Mas a tia contou para vocês A moral da história Não contou? Quando a tia estava contando a historinha A tia falou Moral da história Então, vamos fazer um X na resposta Moral da história Uma boa ação ganha outra Essa que é a história da aranha e das uvas Não Segundo quadradinho Falar é fácil Difícil é fazer? Ou o feitiço virou contra o feiticeiro? Então, nós vamos fazer um X No terceiro quadradinho O feitiço virou contra o feiticeiro Se eu faço uma coisa ruim para a pessoa Pode vir contra a minha pessoa Então, prestem atenção Eu não posso ficar enganando Falando mentira Vamos lá, então Terceiro quadradinho Três Qual foi a ideia da aranha Para capturar as moscas Para comer as mosquinhas? Hein? Vamos escrever? Então, número três Qual foi a ideia da aranha Para capturar as moscas? Ela se escondeu entre as uvas Então, esse esconder-se Esconder-se entre as uvas Número quatro Você acha que foi uma boa ideia? Ela se escondeu entre as uvas? Cada um vai responder do seu jeitinho, tá? Sim ou não? Sim, S-I-M Não, N-A-O-T-U Vamos lá? Seis Depois que a aranha se instalou Na plantação de uvas Passou-se muito ou pouco tempo Até o fazendeiro colher os cachos de uvas Copie do texto o trecho que demonstra isso O que vocês acham? Passou pouco ou muito tempo Para o fazendeiro colher as uvas Junto com a dona aranha Vamos responder? Então, no exercício seis Pouco tempo O fazendeiro foi lá rapidinho Já pegou as uvas com a dona aranha Agora, no sete Qual é a sua opinião sobre a fábula Que você escutou? Da aranha e das uvas Marque a imagem que representa a sua resposta Vamos lá Sim, se você gostou Tenha carinha feliz O smile aí, feliz Não gostei dessa fábula Carinha triste Vocês vão fazer um X E aí, depois vocês vão escrever Por que você gostou? Vamos lá? Exercício de número oito Como as lições Que aprendemos Nas duas fábulas lidas Até agora Podem nos ajudar A cumprir regras Em diferentes lugares? Vocês lembram Que a primeira fábula Que a tia contou Foi Da cigarra E da formiga Depois A tia contou Essa fábula Tá? Que são as fábulas Que estão Na nossa apostila Eu sei que a tia contou Uma terceira fábula Mas não é Essas É só essas duas Da cigarra E da formiga E da uva Da aranha E das uvas Tá bom? Então o que nós vamos responder aí? O que ficou Qual é a moral Da história O que que essas fábulas Ensinaram pra gente? A primeira fábula Ela ensina o que? Que devemos Cumprir as obrigações E depois o lazer E nessa fábula Da aranha Da uvas Que não devemos Enganar as pessoas Então vamos escrever isso Continuando Com as nossas atividades Agora Vamos lá na página De número 13 1 e 3 Lá no material De apoio Recortem Essas palavrinhas Aqui Depois que vocês Recortarem Essas palavras Vamos lá Na página 32 Da nossa apostila Depois que vocês Recortarem Todas essas palavras Vamos lá Na apostila Da página 32 Exercício número 1 Mão na massa Mãozinha vermelha E mãozinha azul Observe os nomes Dos personagens Da fábula Então tá escrito aí Num retângulo amarelo Aranha E num retângulo Verde ou azul Fazendeiro Recorte As palavras Da página 13 Que vocês já recortaram E organize-as A seguir De acordo com O som Da palavra Lembrando que Aranha Nós Lembrando Que são Rimas Tá? Os sons Das palavras Estão rimando Então Aranha Eu vou Ver o finalzinho De cada palavra Se tiver Nha Eu vou colocar Na lista Da aranha Onde tem A dona aranha E a figura Da dona aranha Tem a figura Do fazendeiro Fazendeiro Eiro Todo finalzinho Eiro Eu vou colocar Vou colocar Embaixo Da figura Do fazendeiro Entenderam? Vamos lá Então Então vamos Para o exercício 3 Da página 30 e 3 3, 3 Leia Em voz alta As palavras A seguir E pinte Um quadradinho Para cada sílaba Vocês lembram Da separação De sílabas Que a Tia Tati Ensinou Para vocês Batendo palminhas Com chocalho Lembram disso? Então vamos lá Como que se separa A palavra Aranha Vamos bater palmas Aranha Três sílabas Então nós vamos pintar Três quadradinhos Vamos lá Da primeira palavra Aranha Embaixo da aranha Tem uma segunda palavra O nome dessa palavra é Mosca Vamos bater palmas Mosca Quanta sílaba Quanta sílaba Sem a palavra Mosca? Duas Então eu vou pintar Dois quadradinhos Cachorro Três sílabas Três sílabas Vou pintar Três quadradinhos Embaixo do cachorro Tem outra palavra Tem outra palavra Girafa Vamos separar Girafa Girafa Três quadradinhos Três quadradinhos Agora eu vou lá para cima Achem a palavra Rã Vamos separar Rã Quantas vezes eu bati minha palma? Uma Então a palavra rã R A Tio Vou pintar Um quadradinho Vamos lá Tartar Tartaruga Tartaruga Quantas sílabas tem aí, hein? Tartaruga Tartaruga Quatro sílabas Eu vou pintar Quatro quadradinhos Tartaruga Tem uma outra palavra aí Formiga Tartaruga Como separamos Formiga 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 Três sílabas Vamos pintar Embaixo da formiga Tem uma palavra Muito grande Rhinoceronte Vamos contar Rhinoceronte Quantas sílabas tem? Rhinoceronte Cinco sílabas Vamos pintar Cinco quadradinhos R R de rhinoceronte A última palavra aí Para nós pintarmos Vá Cá Quantas sílabas tem essa palavra? Vá Cá Vá Cá Vá Vá Cá Duas sílabas Então vamos pintar Dois quadradinhos No exercício quatro Letra A Tem uma perguntinha aí Qual palavra tem Mais sílabas? Daquela que nós batemos palma Qual será? Olhem aí Contem os quadradinhos Vê que Qual palavra tem mais sílabas? E quantas? Então eu vou escrever O nome da palavra Eu vou escrever Quantas sílabas eu separei E na letra B Qual palavra tem menos sílabas? Vou escrever o nome da palavra E quantas sílabas eu separei? Vamos lá? Já no exercício cinco Reescreva as frases Substituindo cada imagem O desenho Por uma palavra Então tem aí Então tem aí A letra A Olhem a letrinha Procurem aí Põe um dedinho Letra A Do exercício cinco Da página 33 A Tem uma figura da Queria fazer uma armadilha Para pegar as moscas Então eu vou escrever A aranha Queria fazer uma armadilha Para pegar as moscas Letra B Ela fez uma teia No meio das uvas Para capturar as moscas E letra C Um dia O fazendeiro Resolveu colher as uvas E colocá-las em uma Cesta Então vamos lá? Agora nós vamos para Ficha de atividades Revisãozinha Página 109 Geografia Colocar o nome E a data de hoje Observem aí A ilustração Desenho Aqui ó Deixa eu mostrar para vocês O que é isso, hein? O que será isso? É um desenho de quê? De um supermercado Mercado Então vamos lá Imagine Que você vai fazer compras Nesse lugar E deve comprar O que está relacionado Aí na lista Tem uma lista de compras Doze bananas Uma salsicha Um litro de leite Um litro de leite Três cenouras Um pimentão vermelho Seis limões Seis bifes E quatro pães O que você vai fazer O que você vai fazer agora? Você vai entrar No supermercado Vai primeiro pegar o quê? O carrinho de compras E vai andar aí Pelo supermercado Então você vai pegar O lápis Vai ligar lá no carrinho de compras E vai andar pelo supermercado Até chegar no caixa O que é caixa? Onde eu coloco as minhas compras Para pagar Então vamos lá Na página 110 110 Circule apenas Vamos fazer um círculo No nome dos produtos Que aparecem na lista de compras Aquela lista Da página 109 Essa aqui Vocês vão olhar a palavra E vamos fazer um círculo Lá na página 110 Então vamos lá Na minha lista tinha salsicha Então eu vou circular Salsicha Começa com a letra S Salsicha Depois eu também vou circular Banana Como que se escreve a palavra banana? Ba B-A N-A 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 Banana Também eu vou circular A palavra leite Leite L-E-I-T-E Leite Também vou circular A palavra bife B-I-F Bife Bife Também vou circular A palavra Cenoura Lembra do C-C-C-E-N-O-U-R-A Cenoura Vou circular A palavra Limão 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 vermelho. Duas palavrinhas aí, ó. Pimentão vermelho, que elas estão juntas. Vamos lá? Então, vamos lá. Ficha, exercício 3, página 110. De acordo com a posição dos produtos e utilizando as palavras do quadro a seguir, complete as frases corretamente. Então, tem um retângulo aí de uma corzinha verde, bem clarinho. Eu acho que é verde, né? Está escrito entre, perto, distante e esquerda. Então, vamos completar. Letra A. Achei a letra A. Deixa a Tati valer para vocês. As pizzas estão localizadas a dos pães. Então, eu vou ter que ir lá na minha folha da página 109 e eu vou procurar onde que está as pizzas. Acharam aí as pizzas? Em que lado que ela está? Do lado direito ou do lado esquerdo dos pães? Não tem escrito direito aí, hein? Então, vamos lá. Esquerdo. Isso mesmo. Vamos escrever a palavra esquerdo. Vamos lá? A palavrinha já está aí. Só prestar atenção. Esquerdo. Começa com a vogalzinha E. Vamos escrever? Os pimentões estão localizados. Tem um espacinho aí. Os tomates e as cenouras. Eu vou lá na minha página 109. Vou olhar no meu desenho. Vou procurar onde está os pimentões e os... Desculpa. As cenouras e os tomates. Os pimentões estão aonde? Vamos lá. Vamos olhar. Cenoura e tomate. Os pimentões estão entre. Estão no meio. Os queijos. Eles estão distantes ou estão perto do caixa? As salsichas estão distantes dos pães. Agora, vamos para a página 111 da ficha. Vamos lá? 1, 1, 1. 3, número 1. Então, vamos lá. A representação a seguir é a porção central da cidade onde estão as moradias de João e Ana. Além de outras construções. Vocês vão olhar aqui. Aqui se chama legenda. Cada legenda tem um numerozinho. E o que é dentro deste mapa? Lembra que nós vimos o mapa visto de cima? Então, é este aqui. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Agora, tem que prestar muita atenção. Que a atividade é só de x. Então, prestem atenção. Observe com atenção a representação a seguir para identificar os locais numerados. Que tem cada número aí. Vocês estão vendo os números? Então, vamos lá. O número 1 é um estádio de futebol. Olhem aí. Põe o dedinho lá no número 1. Dedinho. Nada de pegar em lápis agora. Número 2. Achem o hospital. No número 2. Número 3. É uma escola. Localizem. 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 Achem onde está a escola. Número 4. Número 4. É uma praça. Praça central. Número 5. É a casa de João. O número 6. É a casa de Ana. O número 7. Conjunto residencial. O que é conjunto residencial, tia? É um conjunto com vários prédios ou várias casas. 8. É um supermercado. 9. É um restaurante. Olharam tudo isso? Agora que você já identificou as construções neste mapa, faça o que é pedido. Observe o caminho que João faz até a escola. Achem a casinha do João. Achem o João aí. João. Olha o percurso que ele faz até a escola. Agora ache a Ana. Olha o percurso que ela faz até a escola. Viram isso? Então, vamos para a página 112. 1, 1, 2. Exercício 3. Agora é só x. Preste atenção. Então, número 3. Nós vamos fazer um x. nas palavras que completam essas frases. Só um x não precisa escrever. Então, vamos lá. Letra A. Achem a letra A da página 112. Acharam? Vamos lá. A casa de João está posicionada em que lado? Da casa de Ana. Ela está perto da casa de Ana, a casa do João, ou ela está longe? Lembrando que a casa do João é número 5 e a casa da Ana é número 6. Olhem lá no mapa. Ela está perto ou está longe? Vamos fazer um x. Letra B. O conjunto residencial está localizado próximo ao estádio de futebol ou ao restaurante? Tem que olhar lá os números. Já olharam? Letra B. Primeiro quadradinho. A gente vai fazer um x. Ao estádio de futebol. Letra B. Primeiro quadradinho. X. Letra C. Para nos deslocarmos da casa de João até a casa de Maria, passamos em frente a um supermercado. primeiro quadradinho. Primeiro quadradinho da letra C. faz um x. Letra D. Supermercado. 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 Su. Su. S-U. Letra D. A casa D. A casa D está localizada mais perto do restaurante. A casa do João. Se vocês olharem no mapa, está perto do restaurante. João. J-O. J-O. A-O-T-I-O. Segundo quadradinho da letra D. Fazer um x. Letra E. A escola está localizada mais perto da praça. Primeiro quadradinho da letra E. Da praça. Letra E. X no primeiro quadradinho. Da praça. F. Para chegar à escola, Ana precisa contornar a praça. Primeiro quadradinho da letra F. X na praça. E a letra G. E última. O estacionamento está localizado atrás da escola. Primeiro quadradinho da letra G. Muito bom! Tchau, crianças. Até a próxima aula.